E aí time, como estamos? Tudo de boa rapaz? Esse é mais um vídeo do Genshin Impact aqui pro Acabou a Pira. Eu sou o Naves e hoje a gente vai falar sobre algumas dicas de Genshin Impact. Então, segue o pai pras dicas agora, hein? Primeira dica, nós todos somos jogadores free to play. Inclusive, não vou focar aqui em gacha ou ficar pegando personagem específico. Escolhe dois. Essa é a primeira dica. Escolhe dois personagens, não importa quais dois personagens. Não importa se você tá usando as gemas que você ganha pra pegar esses personagens ou se você simplesmente ficou com os que você ganha no começo da história e é isso aí. Experimente os personagens que você conseguir com as gemas de graça ao longo do começo do jogo, né? Nos primeiros vídeos e vê qual deles você vai gostar mais. E aí você pega dois desses personagens e foca em evoluí-los. Por que eu falo pra focar em evoluí-los? Como um jogador free to play, você não vai querer colocar muito dinheiro. A gente tem aí o caso do M-Test que falou de gastar 7 mil dólares e foi uma porrada de grana. E por conta disso, ele também tá divulgando o jogo como um free to play. Ele é muito bom o jogo, com exceção do sistema de gacha, que vai fazer vocês gastarem muito. Então essa dica vai te poupar de uma dor depois no late game, de ficar... Meu Deus, eu tenho vários personagens, não consigo mais fazer nada. Porque tem vários deles e eu não consigo mais evoluir. Porque eu preciso de vários desses livrinhos e preciso de vários desses artefatos e objetos. E não acho, não consigo e não farmo. Pois é. Então a ideia é, eu tô segurando o ranking do meu mundo. Então eu vou mostrar o ranking do mundo aqui. O ranking do mundo no nível 3. Eu ainda não vou passar pro nível 4. Porque eu quero farmar os personagens pelo menos 60 ou 70 antes de fazer isso. Então eu vou acabar toda a história e depois eu vou tentar focar nos personagens mais um tempinho antes de evoluir eles pra poder jogar o patch 1.1 e me preparar pros próximos patches onde finalmente, em algum momento, vão abrir mais uma parte do mapa, mais missões, mais eventos. E pra eu também poder me divertir com os meus amigos. Então voltando, eu tô segurando o nível 3 de mundo. Já foi um perrengue quando eu cheguei no nível 3. Mas eu tô segurando. E aí eu tenho aqui os personagens. Meus dois focos são o Sean Neon e a Filch. Eu peguei eles também gratuitamente de sorte aqui. Eu vou fazer um review depois dos personagens. Mas é isso. Essa é a primeira dica. E dá pra ver que eles estão bem fortes no terceiro nível de mundo. 60, nível 60, 866 de dano. Nível 50, 736 de dano. Uma puta defesa. Uma baita vida. Foca nos personagens que você vai ter recurso. Segunda dica que comba com a primeira dica. É detonar os bosses sempre que você puder. Então, putz, vou jogar um pouquinho de genxinho. Antes de eu fazer as coisas que eu tô a fim de fazer. Eu venho aqui no Licença de Aventura. Dou uma olhadinha na investigação. E falo, putz, o que eu tenho aqui? Eu tenho a Beth in Monstar? Eu tenho a Beth in Lewy? Ok, vou pegar os bosses. Então, eu vou farmar aqui os personagens. Por exemplo, os que ganham do Fatui. O que ganha com o Mago do Abismo. Vou ir farmando os que eu consegui ir matando. Conforme eu vou pegando o level, vou tentando matar os... Os Hillichurts são os mais fáceis de encontrar no mapa conforme você vai andando. Então, tenta focar em matar os personagens que você não vai encontrar tanto. Como os Feiticeiros Fatui. O próprio, quando você conseguir os soldados. Sempre farm as Flores de Gets. Então, tem um tempinho? Tem um pouco de resina no caso dos bosses que precisam de resina? Vou lá e pego. Ah, não tenho resina? Farmo os bosses que não precisam de resina. Ah, tenho resina sobrando? Então, beleza. Vou farmar os da linha Lei. É isso. Farma sempre os bosses, sempre que você puder. Terceira dica. Terceira dica é explore o mundo. Você vai ficar tentado a vir aqui no mapa. Ah, eu preciso fazer essa missão aqui. Vou pegar esse cara daqui pertinho. Quero, se é mais legal você vir um pouco antes aqui pra cima. De repente, fazer a linha Lei. E aí descer por esse caminho aqui até chegar na missão. Ou o lugar onde você quer farmar minério. Por quê? Porque no caminho você vai pegar o baú que já respawnou. Vai pegar item que tá pelo mapa. Vai pegando o que tiver por lá. Só vai. Ah, não, putz, mas não usar zero teleporte. Não, teleporte é legal. Inclusive o 1.1 deve colocar um teleporte portátil pra gente. Nós estamos esperando isso, contando com isso. Então, tá vendo? Já tem um baú ali embaixo. Um na esquerda e um na direita. E eu já limpei essa área. Então, putz, eu vim aqui e vou lá pra missão. Já vou aqui dar uma limpada, entendeu? Isso é receita de sucesso. É limpar e ir limpando o mapa aos pouquinhos. Conforme você vai cada vez entrando pra fazer as missões do dia. Ou aquilo que você se sentir mais confortável de fazer. Aqui eu vou dar um pausa no avatar e que vocês acabaram de começar. Pra mostrar essa dica pra vocês. A gente tava falando do mapa, certo? É muito bom o mapa do Lenshin. Você pode marcar... Ele te mostra algumas coisas no mapa que são interessantes, né? Que a gente viu aqui. Como, por exemplo, você pode vir na licença de aventura e marcar um boss. Só que o problema é que você não tem outras coisas. Como, por exemplo, a gente tá lá brigando em Liu e agora, né? Cadê? Onde é que eu tô? Aqui. No Passe de Link. Perto do Lago Oshinkir. Então, a gente tá aqui na ruína e vai descer por aqui. Beleza, o que eu fiz? Vocês estão vendo esses montes de pontos? Eu preciso até reequilibrar. A gente tem... Não tem pinos disponíveis mais. A gente tem... Aqui, ó. 99 pinos pra colocar. Distribui no mapa, de uma forma, por áreas. Separa o mapa, as exceções. Eu vou até... Eu preciso refazer algumas áreas depois de investigar de novo. Separa e anota ali na personalização do pino o que que tem nesse lugar. Se vocês verem aqui na minha lista de pino, ó. Pino. Baú, boss, torre e gel. Então, eu preciso tirar os outros pinos e deixar uma descrição que essa região da montanha de Tianhen tem coisas que eu gostaria de pegar. Ah, eu olho pra... Ah, tem minério. Teleporto pra perto, faço um caminho, pego coisas, pego itens no mapa, pego os minérios. E sei que ali eu já limpei. Vou pra uma outra área. Fazendo isso, você pode marcar pontos de interesse que você esqueceu de visitar ou quer visitar ou viu isso. Assim, você vai esquecer de pegar um baú, vai esquecer de pegar uma alma, vai esquecer de pegar uma coisa. Então, a forma bacana de usar o mapa é usar os pinos. Eles vão te ajudar muito, muito, muito na hora de jogar. Esquema. Marca esse mapa. Ah, então, mas eu queria ver como é que eu faço pra pegar mais fácil essas almas. Beleza, você pode. A Map Genie tem um Interactive Map, onde você pode ver, inclusive se você assinar o Pro, você pode marcar o seu progresso nos mapas dos jogos. Tem pra GTA V, tem pro Genshin Impact, tem Assassin's Creed. É um mapa muito legal, vou deixar na descrição do vídeo pra vocês usarem. Vamos pra sexta dica. Essa dica é uma dica um pouco mais... Essa dica é um pouco fora do jogo, na verdade. Você usa suas mãos. E você vai usar suas mãos pra caramba. Esteja você jogando num mouse, ou esteja você jogando num controle, você vai usar sua mão pra caramba. E isso é uma dica que valeria pra todos os jogos que você estiver jogando. Qualquer jogo. Não importa o volume de horas que você jogue. Alonga esses dedos. Então você pode fazer os alongamentos, tipo, estica 10 segundos, estica 10 segundos, estica 10 segundos. Mesma coisa, estica 10 segundos, estica pra trás 10 segundos. Faça movimentos com os dedos e relaxa as mãos. Se você tiver... Deixa aqui separado. Se você tiver um desse, faz todo dia exercício pros dedos. Não deixe de fazer exercício pros dedos. Se não, tu vai adquirir uma porcaria de uma tendinite. Você não vai jogar nem Genshin, nem Street Fighter, nem Tekken, nem Mortal, nem Bloodborne, nem Fall Guys, nem Among Us. Teus dedos vão estar destruídos e você não vai conseguir mais porque vai doer. Então faça um favor pro teu futuro e alonga esses dedos. A sétima dica, ela envolve você saber um pouco como as reações elementares do jogo funcionam. Então combinação de água e gelo que congela, o fogo e a água no vaporizar e fogo e gelo que faz o derretimento. Então você saber um pouco de como essas reações funcionam vai te ajudar a causar mais dano. Então aqui, ó, eu tô com chão nenhum, vou soltar um gelo nele, vou vim com a Amber e vou soltar a chuva de fogo. Ele vai fundir, que é o Meltdown que eles chamam. Essa reação vai dar mais dano do que você ficar tentando, né, múltiplos golpes no bicho. É óbvio que eu tô aqui com bastante dano e esses bichos têm um nível um pouco mais baixo do que o meu. Então eles vão morrer mais fácil. Mas as reações elementares vão te salvar de muitos apuros. Então você congelar um guardião gigante, você ativar um choque numa região com um mob muito grande de inimigos que estão todos molhados, ou levar eles pra água e depois tacar fogo neles pra castar ou vaporizar. Isso vai não só economizar tempo de jogo, não só é divertido, como também vai facilitar em ambas puros. Então você subir o nível do mundo, você ainda tá sem querer ou porque você quis, quer mais de dificuldade. O grinding de você não usar a reação elemental é pesado. É muito pesado. Então você vai ficar aqui socando o bicho, socando o bicho, socando o bicho. O que você podia fazer? Um desse. Olha o naco de golpe que foi. Só com um golpe de gelo. Um elemento e com reação elemental. Então, assim, essas duas coisas são muito importantes. Use os seus elementos pra dar dano. Troque entre os personagens. Não tenha medo de trocar entre os personagens. Alguns deles podem usar armas que dão buff, como a minha Bárbara. Que quando você tá usando ela e troca pra um outro personagem, ela usa um micro que dá mais 40% de dano. E o item. Qual é o item que a Bárbara tá usando? Um bônus tip pra vocês aí. História extraordinária de caçadores de dragão. 42% porque eu fiz ranking de refinamento mais 4. Eu tinha 4 desses livros. Eu juntei eles e por 10 segundos eu tenho 42% de dano a mais. E a cada 20 segundos eu posso fazer isso. Ah, mas eu não tenho a Bárbara. Eu não tenho o healer. Não tem problema. Abusa e usa das comidas. Comidas dão bônus também. Então você vem aqui. Vamos fazer essa a oitava dica. Use os itens de acordo com os personagens. Monte o seu time de acordo com os personagens. Você tem uns personagens como a Bárbara aqui da heal. Lê o que ela faz. Vê os itens que você tem. E tenta combar isso. Porque no fim das contas, você vai poder usar comida também. Que cura. Que revive. Que reduz o consumo de stamina. Que aumenta o seu ataque. Aumenta o seu crítico. Cadê a de crítico. Salada saudável. Aumenta a taxa de crítico. Então combina os itens com os seus personagens. Saiba usar o que você está ganhando do jogo. Não fica com a neura de ficar vindo aqui. Orando. Gastando grana. Não compensa. Isso não compensa. E aí já que a gente deu a bônus tip número 8. Eu vou dar a última dica. Que foi meio que já dada aqui. Uma prévezinha dela. É sobre a resina. Essa droga dessa resina. Essa resina. Ela segue a fórmula dos jogos mobile. Onde você tem energia. E essa energia restaura ao longo do tempo. E aí quando ela enche. Você pode usar ela. E acumular ela não vai. Ela não vai passar. Só que isso não é uma coisa muito comum em jogos de computador. Então você não é. Não é muito comum você estar limitado a fazer certas coisas. Então por exemplo. Eu não posso pegar. Certos domínios aqui. Onde eu poderia farmar. Artefatos. Farmar. Elevação de talentos. Eu não posso fazer isso se eu não tiver resina. Porque custa. Vai custar. Eu vou ter que ir lá e vai custar 20. Para fazer isso. 20 cada uma dessas que eu fizer. Se eu tiver 120. Uma hora vai acabar. E não acumula ao longo dos dias. Então gasta. Entrou. Dá uma gastada na resina. E aí vamos para a décima e última dica. Farm. Farm o mapa. Farm os itens. Não deixe de pegar as coisas. Porque eu já falei do caminho. Mas é muito importante farmar. Os minérios. E os itens. E as coisas todas. Porque na hora que você vai precisar disso. E você vai precisar. Você vai se agradecer no futuro. Porque o jogo vai ser mais divertido. E mais agradável. Porque você vai ter acumulado mais itens. E não vai ter que ficar. Esperando. Para as coisas acontecerem. Ou isso. Ou você simplesmente. Vai encostar o jogo. E jogar outra coisa. Que é o que eu faço. Vai jogar um Valorant. Vai jogar um Among Us. Vai jogar um GTA V. Vai jogar. Sei lá. Não tem nenhum jogo. Vai jogar Fall Guys. É tudo de graça. E é isso. E volta. É isso aí galera. Eu vou ficando por aqui. Eu vejo vocês na próxima. Me sigam no Twitch. Vitor Anderlar e Navarro. Para poder ver minhas lives no Twitch. Segue a gente do Acabou a Pilha. Lá no Facebook. Para as lives do Facebook. Que estão ou gravadas lá. Ou que vão acontecer. E eu vejo vocês na próxima. Beijos para todos. Falou.